Música Tu quebas Caminhando Tu cigal te convidaram Com um pedaço de um Cielo Que tu me cantas Te arrepariando Camino, Camino Tu que vienes caminando Escuchando mi guitarra En una piedra de montaña E la luna me acompaña Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Camino, Camino Tu que vienes caminando Escuchando minha guitarra E na hora te devo demontar E a luna me acompanha Tu que sei Amor E na hora te devo demontar Por que cana me Quero simphe Quando a luna me acompanha Amor Escuchando minha guitarra E na hora te devo demontar E a luna me acompanha A CIDADE NO BRASIL